eu estava uma vez numa entrevista com o Samia Buana aqui em Recife que faleceu recentemente, é uma pessoa muito querida teve muitas entrevistas ele tinha problema de rádio, problema de TV era uma pessoa que promovia encontros muito interessantes e eu estava num encontro, dando uma entrevista ao vivo lá no Samia Buana que era exatamente o que nós estávamos falando falando sobre estilo de vida e eu estava falando da síndrome da segunda-feira que é um trabalho que foi defendido em Harvard, mostrando que segunda-feira é o dia que as pessoas mais morrem doenças cardiovasculares é o dia que as pessoas faltam mais ao trabalho ou seja, é o dia em que é o maior número de mortes então eles foram pesquisar e exatamente essa síndrome da segunda-feira era o ternurinho da cidade exatamente, Gustavo acima da segunda-feira era exatamente porque as pessoas elas estavam infelizes elas estavam fazendo o que não gostavam então a pessoa fica ali imagina você ali em casa no domingo ouvindo aquelas notícias ruins do Fantástico ou de outros programas que são muitos conteúdos muita negatividade muito impacto negativo muito sensacionalismo então você você fica vendo aquilo ali então o que acontece você começa a entrar em depressão você começa a ficar triste né aí quando você quando você imagina que você vai estar no outro dia num trabalho que você não gosta ou seja, num ambiente tóxico entendeu de pessoas negativas num ambiente pesado então o que acontece é que você começa a adoecer tem gente que morre tem gente que morre daqui a pouco está deprimido daqui a pouco não pode ir para o trabalho está triste não tem energia não tem vitalidade e aí pede um atestado médico então há um nível muito grande de faltas no trabalho na segunda e um nível de morte e é por isso que é chamado de síndrome da segunda-feira e tinha um empresário lá que ele estava exatamente quando eu falei isso ele disse Wallace eu vivia internado no Unicórnio que é um hospital aqui do coração nem sei se existe mais esse hospital e aí eu teve um dia que eu descobri que eu estava muito feliz e eu simplesmente deixei eu acho que ele ele tinha um emprego na época alguma eu deixei o que eu fazia e fui fazer o que eu amo fazer né e aí ele nunca mais voltou para o Unicórnio então é muito importante essa coisa de você entender que você veio aqui para dar certo é exatamente você perceber se seu corpo não está funcionando bem se você está adoecendo muito se você está fazendo algo que você não ama se você está vivendo relações tóxicas que eu vou raciocic e eu vou raciocic e eu vou raciocic e eu vou raciocic Obrigado.